É, estamos chegando em São Pedro, é reino aí, o Henrique da Getúlio Vargas, né? Gratidão sempre a Deus por essa terra amada. Já choveu bem graças a Deus hoje, mas está prometendo que vem chuva de novo, porque Deus é bom, e em viagem no tempo certo, o tempo dele é perfeito. Vamos pegar agora a Francisco Cabral, a Balicumir Verde para vender, pegamos a Francisco Cuxo, essa bonita Francisco Cuxo, a Francisco Cuxo não, mas não é o Félix. A Itália vai chegando, ele vai trocando o nome daqui. Só não correge o professor Pedro Alexandrinho. Vamos ver a gente estudar aqui no Pedro Alexandrinho. E ali é o Municipal Isabel Moura de Andrade. Isabel Moura, vamos passar na quadra aí, no Hernando e Gracia. E aí voltamos aqui para Francisco Cabral. Francisco Cabral, Francisco Cabral, foi junto o jogo 22, na casa do Matos. gratidão até sempre ao retorno para a casa. Um abraço, do Rio Grande do Pedico, e esse é o Conjunto João Redidão. o . . . Obrigado.